Ok, eu tenho duas horas para matar. Um sofrer seria incrível. Então continue assim, galera. E vamos continuar aqui de onde paramos exatamente no final do último vídeo. Tem uma mensagem da Rachel, mas antes eu acho que tem página nova aqui. Vamos ver onde parei a última vez. Chloe, o que está bem melhor, o que está bem melhor. Eu acho que aqui, Max, para mim a coisa mais estranha sobre o Zember era o quanto eles eram normais. Tá, eu já li isso aqui. Página 21. Max, se for pensar bem, é incrível as pessoas confiarem umas nas outras. As estrelas, por exemplo, a gente aprende um monte de coisas sobre elas na escola, mas ninguém se dá o trabalho de mencionar o mais importante. Algumas já estão mortas. Mesmo assim, a Rachel confia em mim para ajudá-la com o que é mais importante para ela, encontrar a mãe. Ela não me pediu de cara. No início, ela nem queria falar. Foi como no ferro velho, uns dias atrás, mas dessa vez eu não sortei para cima dela. Eu dei espaço para ela. Aqui vai algo que você nunca aprendeu, Max. Quando alguém que você gosta está sofrendo, você faz tudo o que puder para dar apoio. Mesmo que signifique fazer as estrelas brilharem no quarto dela. Foi assim que ela confiou em mim e me pediu para ajudar a encontrar a mãe. Eu disse que acho que consigo. Se eu falar com o Frank e fazer a caminhonete funcionar, temos uma chance. Chloe, a conjuradora de estrelas. Ok, já estamos aqui no episódio 3. Tem espacinho ali para o episódio bônus. Tem uma mensagem de mamãe. Por favor, volta para casa. Não importa se já passou da hora. Mãe, agora não dá. Por favor. E da Rachel. Então, nos encontramos no ferro velho. Estarei lá. Você é incrível, Chloe Price. Muito bem, no ferro velho. Esse lugar tão icônico do primeiro jogo. Foto da classe. Eu acho que eu não explorei aqui. O quarto dela eu explorei. Já ficou desatualizada. Alguém deveria atualizar essa foto. Eu acho que sim, né? O globo. Ela mexe e interage com o globo. Antes de ir para o banho, vamos dar mais uma segunda interagida aqui no quarto. da Unifórnia, né? Seria legal ver onde a Rachel cresceu. Figures. Sarah Gerdes. Um resultado. 0,27 segundos. Colégio Winchester concedeu o prêmio Fischer a Sarah Gerdes. Tá, ela fez uma pesquisa aqui da mãe da Rachel. 16 de março de 1989. Todo ano, o Colégio Winchester entrega o prêmio Fischer em homenagem ao famoso explorador Robert Fischer, ao estudante que... É só isso. Fazer outra pesquisa. Um... O que? Para Chloe, assunto Victoria. Chase comentou em uma foto que você foi marcada. Para ver a foto, clique no link. Ah, sim. A pichação que ela deixou no dia que ela foi suspensa. Só para vocês não terem dúvidas de que Blackwell está melhor sem Chloe Price. Armand. Então é por isso que as meninas demoram tanto no banheiro. Trevor. Respeito. Taylor. Ninguém te perguntou nada, Trevor. Step. Que fora. Alyssa. Uau, Chloe. Essa foi... Foda. Um... 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 Nathan quase se amou. Aqui um artigo falando da peça. Crítica. A tempestade da Blackwell impressionaria até Shakespeare, por Daniel Balk. Ontem à noite a tempestade renasceu no palco da Academia Blackwell. A direção audaciosa e original de Travis Keaton deu ao show um toque de modernidade, normalmente ausente em releitoras de clássicos batidos. Fantástica no papel principal, a jovem Rachel Ember comandou o palco assim como Próspera, comando o desconhecido. Digno de destaque foi Nathan Prescott como Caliban. A interpretação fraca, nervosa e vacilante do monstro escravizado trouxe uma nuance que não recebeu devido ao valor da plateia adolescente. Você é um idiota. Mesmo assim, a verdadeira estrela da noite no papel de Ariel foi a novata Chloe Price, cuja química com a Próspera da Srta. Ember superou até a de Miranda e Ferdinando. A Srta. Price trouxe uma performance autêntica do conflito de Ariel entre a lealdade e a liberdade. De fato, quando Próspera recusa a considerar Ariel sua liberdade em uma releitora excelente do texto original, nunca vi uma atriz retratar surpresa de maneira tão autêntica quanto a Srta. Price. Cinco estrelas. Aqui... Não largue seu emprego. Uma entrevista com Skip Matthews, líder da banda Pisshead, Arcadia Bay Online. Com todo o sucesso repentino da sua música Nothing Wrong, qual é o próximo passo do Pisshead? Skip Matthews. Bem, por agora ainda estamos levando as coisas devagar. Então não devemos esperar um álbum do Pisshead tão cedo? Um dia. Mas por agora ainda tenho um emprego. Às vezes você tem que fazer de tudo para manter o sonho vivo, mesmo que pareça te atrapalhar. Ah, tá. É a banda de segurança. Ele respondendo. Pergunta. Entrevista. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Eu pergunto se você iria me reconhecer agora. Eu pergunto se esse é o universo onde o pai está vivo e a Rachel tem três pais felizes. Buraco para outro universo. Ah, desculpa galera. No último vídeo eu esqueci de traduzir o que estava escrito naquela parede lá no quarto da Rachel. Espero que não tenha atrapalhado muito a plantinha. Acho que não. Tadinha da plantinha. Ela é um ser vivo como a gente. Ela morre. Prateleiras. Roupa suja. Olhar maquiagens? Não. Não acusa sem saber se foi ele. Tá, vamos tomar um banhão. Victoria. Você não pede por esperar piranha até essa antiga. Eu estava certa. A Rachel Amber é uma filha da puta. Aham, ela é sim. Tá achando que você é parceira dela agora? Aham. Você acertou todas as falas da peça com perfeição. Como é que isso aconteceu? Você planejou tudo, né? Ah, não. Você descobriu meu plano. Já cansei dessa escola. Todo mundo cagou pra mim. Era só a Rachel. Caraca, quando você é uma pessoa terrível aí geral percebe. Não tem coisa pior. Vai se fuder, Chloe Price. Não tem coisa pior. Pode ser. É o último? É isso que eu vou fazer? É isso que eu vou passar? Não tem coisa pior. Não tem coisa pior. Nós estamos fixando aquele carro no truque de truque. Partiu o banho. Vamos procurar. Não. Acho que aí não vai estar. Pomada firmeza de macho. Pomada modeladora de alta fixação. Já procuramos aqui. Balde. Bingo. Ela vai pintar o cabelo. Retoque azul. Estão tiantando de cor lavável. Finalmente. Achei que não ia acontecer isso. A Max toma banho no primeiro jogo. E aqui ela também vai tomar banho. Sei lá. Referências. Semelhanças. Fechou a porta, pelo menos. Fechou a porta, pelo menos. Não vi ela fechando. Vai ficar com o visual clássico. Visual clássico. Cabelo azul. Vem louca. Só um ladinho? E copyright. Eu não adoro, não. Roupas do William. Não. Calçados do... Não, é roupas. Clothes. O que ela fez? O que eu me sinto? Eu me sinto como se achando sobre essa coisa. Caveira. Dragão. Roupa bônus. Cone de fogo. Esse aqui pra Rachel olhar e... Ah, você pegou a minha camiseta. É isso. Tá bom. Uma última coisa. Eu preciso pegar as ferramentas do pai para que eu possa fixar esse truque. O pai do pai deveria estar na garagem, lá embaixo. Novidades aqui, talvez. Calendário de automóvel. Maio de 2010. E lá, vem mais um grafite. Chamas de um hot rod ou dando em cima das garotas. Conquista alcançada a obra-prima mensal. Que isso? Vendeu o anel. Arcadia penhores, nota de venda, resumo, item, um anel de diamante quase incolor, grau B, valor 300. Resumo, mais nada. Total da venda, 300. Quanto é necessário para resgate? 410. Penhorado por apenas 30 dias. Termo e condições no verso. Hum... É assim que se penhora uma coisa. Entendi. Ixi, dia das mães. Shit! Com amor, Chloe. Cupom para um café da manhã na cama, grátis. Te amo, William. Oito de maio de 2005. Gaveta da cômoda. Dá para abrir? Dav anyone se moventa. Ah! Can I just... give that to mom again... for Mother's Day? Ainda tem preservativos, isso aí, tem que se cuidar. O olhar mantendo o pulso firme, um guia para domar seu adolescente indisciplinado, Dr. Bill. Muito bem, galera, aqui a gente termina essa exploração inicial em mais um dia aqui com a Chloe. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui na série e a gente se vê no próximo, direto daqui, aqui no canal Marcos Folador. Tô indo, galera, fui! Tchau, tchau!